Música Autoridade de Raioa Lá foi atenção com a preocupação de Natar Nães que relacionam no Guzmão, orienta a equipa da daquedas P. Banatar Laram Música Nátar Nães, Mútuk Atos Ida Ressin, senti preocupado tamba quase fulang Ida, Nátar Marang no la IHB, mas que Comunidade de Sira, Hato Onaba parte Autoridade de Raioa, mas bela IHRESPOSTA Hareba Sito Saune, Kairala Sananguzmão, Tundireita, no orienta daquedas técnico Sira, monta equipamento de Super B, Husi Mototono, Banatar Laram Responsável Juventude, Havata Inesente Contente, tamba quase presença Sanana, bela resolve problemas NB durante a Sira enfrenta La IHA, Autoridade de Raioa Atumai, haré a minha casa Secretarismo, Secretaria de Cultura, nunca mai atumharé, Tundireita e afatimida Nene, tamba Ida Nene, a mim Busu, ajuda a você abonada, a mim a Halua, a você obrigada Barak, a você Tamba Agomak, bela resolve a minha problema Ami, sindi contempo Contempo Tamba, be, u, in, loron Bele, tamo, ba, a mim a na Persia Dadaongne, be, tamo, on, abanatar Laran, nunne, bele, assegura Natar, nebe, durante Fulangruani Laran, maran, tambalai Hb, Simi Fernandes, Juviel da Costa ZMN ZMN Dadaongne, bele, tamo, ba, a mim a na